Se você quiser saber os meus segredos Vou ficar aqui pra te revelar Eu só sei dizer palavras sem juízo Eu não vou mentir e nem vou mudar Eu sou assim, tão imperfeita Mas serei tua se quiser Vem devagar, vou amar você Sonho no silêncio do meu quarto Vem devagar Até amanhã cega Hoje à noite eu vou Vou dormir pensando em nunca te perder Se você vier É tudo que eu preciso Pra te pertencer Pra me entregar Eu sou assim Quase direita Mas serei tua Se quiser Vem devagar Vou amar você Sonho no silêncio do meu quarto Vem devagar Até amanhecer A minha paixão Só tem olhos pra você Nossa boa Me faz bem Eu não vou deixar você fugir Eu sou assim Eu sou assim Tão imperfeita Mas serei tua Mas serei tua Se quiser Vem devagar Vem devagar Vem devagar Sonho no silêncio do meu quarto Vem devagar Vem devagar Até amanhecer Até amanhecer Hoje à noite eu vou Me ver Vou dormir pensando em nunca te perder Vem te perder Toda tale Qu глаз Que é eu Egypte ? Toda tale